Já somos mais de um milhão de inscritos. Vamos chegar a dois milhões. Contamos com você. Deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Ou não diminuir tudo isso que eu tô falando e dar muita força pra dor de cada mãe, pra dor de cada mulher, pra dor de cada criança, cada adolescente que passa por isso. Não vote nesse homem. E não deixe isso por menos. Vamos gritar, vamos falar. Por essas meninas, por essas crianças, por essas adolescentes. E é óbvio que pedofilia é crime. É óbvio que é não a pedofilia. Mas ele não transou, Xuxa, então não é pedofilia. Será? O que esse cara fez em mim? Ele não transou comigo. Mas ele achou que o fato de eu estar de camiseta e bonitinha, pintou um clima. Ele se viu no direito de chegar perto de mim e me tocar. Será mesmo que isso, aos seus olhos, não é crime? Eu acho que ele não é dizer não a pedofilia e que pedofilia é crime. Eu acho que é dizer não pra tudo isso que você viu e ouviu algumas vezes ele falando. E agora outras pessoas estão dizendo, mas ele já se desculpou. Ah, não, ele já falou que não quis dizer isso. Ah, mas ele já falou outra coisa. Não. Eu nunca vou esquecer o que ele falou. Eu nunca vou esquecer. E você vai? O meu voto pra ele é não. O meu voto, ele nunca vai ter. E você vai dormir com essa? Sabendo que votou nele porque não quis votar em outra pessoa? Não. 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 E você vai? O seu voto não quis fechar. Obrigado.